Fala aí rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de filosofia. Hoje iremos tratar sobre a epistemologia medieval, especialmente a patrística e a escolástica. Olá, eu sou Cleio Mazoneto, tenho pele clara, olhos e cabelos castanhos, visto uma camisa magenta e uma calça com um tom esverdeado. Olha, que a gente deixa sempre para você aqui a dica nas redes sociais, você pode mandar para o nosso e-mail ou para o meu Instagram e também para o Jaysson, procure o Jaysson Paulo aí nas redes sociais e converse com a gente, né? Sugestões, se precisar aprofundar mais algum conhecimento, enfim, fique à vontade para conversar com a gente aqui nas redes sociais, ok? Então vamos lá. Partiu passar, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Só relembrando algumas coisas dos períodos da filosofia, dos períodos da história, né? A história, então, mais ou menos, ela se divide no período grego, depois o período medieval, depois o período racional e esse período que a gente vive hoje, que é a história contemporânea. Então nós já vimos muitas coisas do período grego e agora estamos, então, entrando para o período medieval. Esse período medieval vai aí do século IV até o século XV, né? Você sabe que a história, ela tem algumas datas que marcam o início e o fim, mas a história é algo que vai acontecendo. Então, muitas vezes, tem uma data fixa, mas o processo de historicização já vem acontecendo, certo? Então vamos lá. Epistemologia medieval patrística e escolástica. Começando com o nosso problema de aula, você sabe que o período medieval é caracterizado pelo pensamento do cristianismo. A Igreja Católica se consolida durante o período medieval. E aí nós vamos ver esse processo da Escolástica e da Patrística, como a Igreja Católica faz esse processo, como ela se consolida nesse período que até então não havia nenhuma religião com o tamanho que tomou o cristianismo. Olha só, é possível resolver as questões existenciais a partir ou somente através da perspectiva teocêntrica? O que o cristianismo vai propor no centro agora, né? Deus. Então a salvação, enfim, a resolução de todos os problemas está muito centrada em Deus. Essa é a proposta do cristianismo, oposto do que era a filosofia grega, que propunha a resolução através da razão. Então, o que você acha? Vai pensando nisso, durante a aula vai pensando nisso. se é possível só a partir da perspectiva de Deus teocêntrica resolver os seus problemas existenciais. Será que isso é possível? Vamos discutindo e você vai pensando também nisso durante a nossa aula. Olha só, o cristianismo então ele vai se desenvolver, claro, dentro do Império Romano. Jesus Cristo prega Jerusalém, ele é crucificado, a região onde ele prega faz parte do Império Romano. O Império Romano, ele se consolida através da república, res pública, a coisa pública, né? A plebe consegue derrubar os patrícios e implanta a república no Império Romano. Isso foi muito simpático à população e, claro, com a ajuda do exército, né? O Império Romano se torna um dos maiores impérios da humanidade. Veja aqui pelo mapa que ele é um considerável território que os romanos dominam. A partir do século II, III, o Império Romano tem muita riqueza e isso vai causar muitos problemas, além da concentração de renda, uma pequena parcela com muita renda e a maioria das pessoas passando fome. É o período do pão e circo, começa a ter problemas dentro do Império Romano. O Júlio César é o camarada que vai tentar consertar isso. Ele faz alguns avanços, mas ele é morto, assassinado, né? E, mais tarde, o Augusto, desculpa, o Otaviano, o Otaviano com a paz romana, que também dá uma acalmada nesse processo todo, mas não consegue mais manter a unidade do vasto Império Romano. E ele acaba, então, se dividindo. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Nesse período, ocorrem muitas evasões, visigodos, ostrogodos e, principalmente, os germânicos que acabam entrando no Império Romano. E, por fim, apesar dessa divisão, o Império Romano do Oriente ainda resiste por algum tempo, mas o Império Romano do Ocidente, em 476, ele sucumbe de vez. E quem ocupa o comando do Império Romano do Ocidente são os povos germânicos. Nesse processo aqui também, há muita guerra civil e há fome. Ocorre um processo de ruralização. As pessoas vão para o campo chamado colonato, que vai ser o germe do feudalismo mais tarde. E nessa perspectiva mais rural, há uma penetração muito mais própria do catolicismo. Se tornou um terreno fértil para o cristianismo implantar a sua teoria. E a religião católica, então, o cristianismo, está dentro do Império Romano. Como no Império Romano os romanos nunca complicaram com as culturas ou com as religiões dos povos, o cristianismo foi se expandindo dentro do Império Romano e começou a se tornar notável. Ele se sobressaiu em relação às outras religiões. A linguagem do cristianismo é uma linguagem muito popular. Ela consegue muitos adeptos, até que em 320, com o imperador Constantino, a religião é reconhecida, a religião católica é reconhecida dentro do Império Romano. Há muitas perseguições, o Nero, Paulo de Tarso, o reconhecimento do cristianismo não ocorreu assim, de uma forma tão tranquila, mas eles passam a ser reconhecidos com o imperador Constantino. Ok, reconhecida como religião, ela mantém a sua expansão. E a Patrística, e esse período da filosofia, principalmente a Patrística, é um período que, qual é o objetivo da Patrística? É tentar provar, fazer a conciliação entre fé e razão, ou tentar provar, argumentar a existência de Deus pela razão. Por quê? Porque a Grécia tinha essa perspectiva. O que o cristianismo faz? Ele absorve da Grécia o modelo da filosofia, a estrutura filosófica da Grécia, já havia uma estrutura de pensamento, uma estrutura de raciocínio que os gregos já haviam implantado. O cristianismo se apropria dessa estrutura e modifica isso. A partir da estrutura dos gregos, começam a colocar e implantam as ideias do cristianismo a partir da fé que nós vamos ver na sequência. Esse processo começa com a Patrística, são os padres, por isso Patrística, os padres, da Igreja Católica, do cristianismo, que começam essas pregações. Ela passa por vários estágios. Por exemplo, primeiro momento que os apostólicos, os apóstolos, principalmente Paulo, Paulo e Pedro, Tiago, a gente ouve muito, por exemplo, carta de São Paulo aos romanos, carta de São Paulo aos testalonicenses, carta de São Paulo aos hebreus, são cartas que os apóstolos enviavam para esses povos, convencendo esses povos, levando a boa nova e no sentido de convencimento mesmo que o cristianismo era mais interessante que as demais religiões. No segundo momento, vem os apologistas. Os apologistas já são pessoas, são intelectuais, já melhor preparados, já são próprios de uma retórica, e eles travam um convencimento com pessoas já de um outro nível cultural. Então, os apologistas são pessoas cultas que também estão nessa perspectiva de convencimento do cristianismo, dos pagãos e das pessoas de outras religiões. E, por fim, que veremos na sequência, a Patrística, que tenta conciliar a fé e a razão, e a Escolástica, ok? Sempre lembrando que, logo após a classificação de Jesus Cristo, o que vai acontecer aqui com os apóstolos, os apóstolos irão para outras cidades. Olha, o Tiago vai para Compostela, São Pedro e São Paulo vão para Roma, eles se deslocam da região onde Jesus pregava, até porque eles se deslocam para regiões com maior população. Por isso que Roma é o centro da igreja católica, mesmo não sendo lá o território onde Jesus pregou. Patrística. Como eu falei, a Patrística vem de padres, esses primeiros padres cristãos, que buscam argumentos racionais para convencer as pessoas do cristianismo, os grandes padres da igreja. Entre eles, a gente vai ver na sequência Santo Agostinho, mas aqui também tem um padre interessante, que é o Santo Ambrósio. O Santo Ambrósio, o que ele faz? Com o avanço do cristianismo, ele percebe que não há por que ficar disputando o terreno com o Estado. Então, o Santo Ambrósio é o camarada que vai costurar uma boa relação com o Estado e a igreja. Olha só, a igreja apoia o Estado, na época o absolutismo, os reis, e aí vem depois a teoria do direito divino, a igreja apoia o Estado e o Estado apoia a igreja. Não há por que disputar. A gente vai lembrar do Império Carolingia, na França, o Carlos Magno constrói o seu império a partir dessa relação. Santo Agostinho. Santo Agostinho, um dos principais expoentes da Patrística, ele é da África, no norte da África, fazia parte do Império Romano. Ele tem uma vida de muitos prazeres, ele tem uma vida, inclusive, ele tem um filho adeudato, a sua mãe era muito fervorosa, rezava muito para a conversão do seu filho, ele era maniqueísta. O que é maniqueísmo? Acreditava que a origem do mundo vinha desse dualismo, claro, escuro, bem, mal, etc. Chega um momento que Santo Agostinho não se convence mais dessa teoria e busca outras teorias para a origem do mundo, e aí ele se encontra com Santo Ambrósio. Santo Ambrósio era um exímio orador. Ele se impressiona com a pregação de Santo Ambrósio, que vai ser o preceptor do Santo Agostinho. E ele acaba se convencendo ao cristianismo, e foi um grande escritor, foi um grande intelectual da Igreja Católica, o Santo Agostinho de Ipona. Ele se torna, ele é aclamado bispo da sua cidade de Ipona, e é ali que ele escreve as suas teorias. O Santo Agostinho não teve contato direto com Platão, ele só teve contato com os neoplatônicos, Plotino e os outros neoplatônicos, por isso ele já tem o contato com a interpretação do Platão. Mas o Santo Agostinho, ele se utiliza da teoria platônica para explicar a fé através da razão. Essa é a grande preocupação dos primeiros padres da Igreja, o convencimento em fazer essa junção entre razão e fé. Qual que era a teoria de Platão? Nós já vimos, né? Platão então cria essa teoria do mundo inteligível e do mundo sensível. O mundo sensível, aqui uma cópia imperfeita, e o mundo inteligível, o mundo perfeito, onde estariam todas as coisas. O acesso do mundo sensível para o mundo inteligível, para Platão, se dava pela reminiscência. A pessoa ia relembrando através da razão e chegava a esse mundo inteligível. Santo Agostinho se utiliza disso, e o que ele faz? O que ele coloca no lugar da reminiscência? A fé. A pessoa, o ser humano, só vai chegar a esse mundo inteligível, que era aí a Deus, esse mundo passa a ser Deus, através da fé. É a fé que vai chegar às verdades absolutas. Deus tem as verdades. Não precisa mais agora o ser humano construir a verdade. Deus é a verdade e a vida. E através da fé eu chego ao Deus. Então, quanto mais eu me aproximar do cristianismo, mais fé eu tiver, Deus vai me revelar, ou para essas pessoas, Deus iria revelar as verdades. Por isso a famosa frase do Santo Agostinho, crer para entender. Você tem que ter fé. Você vai ter acesso às verdades reveladas, e aí você vai entender. Por exemplo, a Santíssima Trindade. Não, pela razão é mais difícil de entender, mas pela fé é possível entender. Então, Santo Agostinho se vale disso. Ele se vale da estrutura do Platão, e para Santo Agostinho, esse acesso, esse acesso do mundo sensível para o mundo inteligível, se dá através da fé, e nesse mundo inteligível está Deus com as verdades. e as verdades são reveladas para os humanos. E aí, muito provável que as pessoas que teriam acesso a essas verdades foram a maioria padres, pois eles estavam muito envolvidos, muito próximos a essa questão da fé, a essa ligação com o inteligível. Olha só, aí surgem algumas coisas, né? Por exemplo, se Deus é bom, se Deus é bom, esse mundo inteligível, Deus é bom, como existe o mal? Aí, o Santo Agostinho vai criar a questão do livre-arbítrio, e etc e tal, que vamos ver agora. O homem, se existe o bem, por que o homem faz o mal? Porque nós temos a capacidade de escolher o livre-arbítrio, certo? Para Santo Agostinho, o mal não existe. O que existe é o distanciamento do bem. Deus é bom, então, Deus é bom, Deus faz o bem. Não existe o mal. A pessoa, imagine um dominó, a pessoa vai se afastando do bem, mas se ele retornar, ele vai encontrar o bem. Ou também, por exemplo, na física, né? A gente mede a quantidade de calor, e não de frio. A gente mede também a quantidade de luz, e não de escuridão. Mais ou menos nessa perspectiva, para ficar claro, a questão do bem e do mal em Santo Agostinho. Então, não existe o mal, existe o afastamento do bem. E aqui tem uma coisa bacana, claro, separação do corpo e a alma, evidente, né? A alma é superior ao corpo. Aqui, é importante destacar a fé superior à razão. Para os gregos, a razão era muito importante. Aqui, não. Aqui, a fé passa a ser importante, não mais a razão. A razão passa para o segundo plano. Aqui também tem toda uma perspectiva individualista, enquanto os gregos, a perspectiva grega era na polis, na cidade, né? Agora, para o Santo Agostinho, tem muito essa pegada individualista. Tem uma coisa bacana aqui, que é a predestinação. O que é a predestinação? Todos nós somos predestinados. Deus, por ser uniciência, Ele conhece o nosso caminho. Ele sabe o filme da nossa vida. Mas e então? Se nós estamos nos desgarrando, desgarrando para o mal, por que Deus não puxa nós para o caminho correto, se Ele já conhece, Ele sabe o filme da nossa vida? Exatamente aí que está a questão que o Santo Agostinho coloca, né? Se Deus corrigisse a nossa vida, nós não seríamos humanos. Errar é humano, certo? Então, nós não teríamos liberdade. Portanto, mesmo Deus sabendo que nós possamos errar, e mesmo sabendo o filme da nossa vida, Deus não nos conduziria ao bem. Isso quem tem que fazer é o ser humano, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade para isso, como o Santo Agostinho fez, como Ele retornou. Então, essa era a proporção do Santo Agostinho, né? E aí, através da graça divina, que Deus tem que concordar com essa graça divina, o ser humano pode pedir, é possível, mas Deus tem que concordar, por isso o ser humano não se salva mais sozinho, como era a proposta grega. Agora, é Deus, né? É Deus esse sumo que provém todo para o ser humano. Ok? Então, isso é um pouco da teoria de Santo Agostinho. Santo Agostinho ainda tem uma... Ele tem uma discussão muito grande com o pelagianismo, né? Era uma teoria que defendia que o ser humano se salvava pela fé e pelas obras. Santo Agostinho vai dizer também que não, o ser humano se salva pela fé, pelas obras e pela graça divina. É preciso a graça divina para o ser humano se salvar. Portanto, o ser humano sozinho não se salva mais. E essa teoria do pelagianismo é considerada uma heresia depois do decorrer da igreja, né? Então, retomando um pouco do Santo Agostinho, ele se utiliza da teoria platônica para explicar a fé através da razão, mas a fé superior da razão. E nós conhecemos as verdades reveladas, que é Deus, Deus que vai revelar essas verdades, através da fé. Portanto, a gente ouve algumas pregações, homens de pouca fé. Essas pessoas nunca chegariam à verdade. Ela precisa ter muita fé, crer para entender. Essa é a proposta do nosso amigo Santo Agostinho, né? A patrística foi muito importante, ela converteu muitos cristãos e também em função da patrística, ela consegue salvar muito do que os gregos haviam escrito, né? Nesse período do Império Romano, muitas bibliotecas, por exemplo, a da Alexandria, foram queimadas e em função da patrística e da busca do contato com a lógica romana, com a grega, com a razão grega, a patrística e os padres da igreja salvam muitas coisas dos nossos amigos gregos. Entre a patrística e a escolástica, a escolástica já vem aqui depois do ano 1000, nós temos alguns filósofos aqui, né? O Boésio, que vai falar que a felicidade é a presença de Deus. A pessoa feliz é um sinal da presença de Deus, para ele, né? O escoto, ele tem a mesma pegada do Santo Agostinho, a valorização da fé, nós chegamos às verdades absolutas pela fé. A Vicena e Averroes são dois pensadores islâmicos. Nesse período, o que acontece? Os islâmicos invadem todo o norte, também o norte da África e a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, também por isso, acabamos tendo contato com esses filósofos, né? Ele vai discutir a essência e a existência. O Averroes vai ser um grande comentador do Aristóteles e muitas das obras, muitas das obras do Aristóteles foram salvas pelo Averroes. Se não fosse Averroes, talvez teriam se perdido. E também eu tenho outro camarada aqui, que é o Santo Anselmo, creio para compreender, também na mesma perspectiva do Santo Agostinho. Em seguida, vem a Escolástica. Então, são os padres, esses padres pregavam, então, em vários lugares, divulgam o cristianismo através de cartas. E agora, que nós já estamos, estamos um pouco mais tarde aqui, na Escolástica, que aí são escolas, são as universidades. Elas têm muito a ver com o Império Carolíngio, esse Renascimento Carolíngio do Carlos Magno, onde são, então, instituídas as universidades, aqui estão elas, as academias, há exemplo do Aristóteles. E aí, esses estudos são mais sistemáticos. Aqui nós vamos ter trívio, quadrívio, matemática, lógica, retórica. Começam várias disciplinas. Então, a Escolástica já é uma forma de educação mais institucionalizada, certo? Talvez aqui, para quem estude a interdisciplinaridade, aqui começa a separação. Até então, aqui, o conhecimento era integralizado, holístico. E a separação do conhecimento, essa forma cartesiana que nós conhecemos do conhecimento, tem início aqui com o trívio e o quadrívio, nas primeiras universidades, mas que são importantíssimas, são importantíssimas para o conhecimento. E essas primeiras universidades vão discutir muito as obras do Aristóteles. Do Aristóteles, por meio do Tomás de Aquino. Está aqui o nosso amigo Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino, ele retoma o Aristóteles, certo? Para o Tomás de Aquino, é importante a razão e a fé. Ele dá muita importância ao sensível, aquilo que Aristóteles pregava. Olha aqui, ele retoma a questão da substância, causa eficiente, da finalidade, ato e potência. Ele retoma essas propriedades do Aristóteles. O que o Tomás de Aquino faz? Ele fala assim que a filosofia, ela é responsável e ela é muito importante para o mundo sensível. Mas é a teologia que dá conta das verdades reveladas, como pregava Santo Agostinho. E aí ele se utiliza da filosofia, ele dá filosofia para provar, através da filosofia do sensível aqui, para provar a existência de Deus, como o Aristóteles fez. Por exemplo aqui, lembra do primeiro motor do Aristóteles? Para o Santo Agostinho, é o primeiro motor, a causa que movia tudo, o primeiro motor, vai ser Deus. Deus é o primeiro motor. A causa eficiente, aquilo que transforma, alguém tem que começar a transformar isso tudo. Deus é a causa eficiente. O necessário e o contingente, nós somos uma contingência, então deve haver um necessário, um absoluto. Deus é esse necessário. A ideia de perfeição, nós temos a ideia do bem, do mal, do perfeito. Onde estaria o perfeito absoluto? Seria Deus. Assim também como a finalidade do ser. Então vejam só que o Santo Agostinho, ele é diferente um pouquinho, o Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, é um pouco diferente do Santo Agostinho. Santo Agostinho valoriza muito a fé, já Tomás de Aquino valoriza o sensível e a fé. A pregação dele vai nesse sentido, quando o sensível, quando a filosofia não dá conta, não consegue dar explicação, aí entra a fé, por exemplo, a explicação da Santíssima Trindade. Certo? Aí está, portanto, as teorias do Santo Agostinho e do Tomás de Aquino, os dois grandes pensadores da patrística e da escolástica. Vamos a umas questões para encerrar nossa aula. Olha só, a filosofia de Agostinho é estritamente devorada do platonismo cristão milanês. Foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo os sermões de Ambrose, que falei antes, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências em tornar-se cristão. Bom, as alternativas, para Agostinho é possível o ser humano obter o conhecimento verdadeiro, não, é só através da razão. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias, enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade. Existe, existe Deus, não é? Para Agostinho a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal. E a questão correta é essa, não é? Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, lembra que eu falei lá? A alma conhece as ideias que ela contemplou antes de nascer. Para Agostinho, diz que o conhecimento é resultado da iluminação divina, a centelha de Deus que existe em cada um. Crer para entender a fé. Outra questão, Tomás de Aquino, filósofo cristão, que viveu no século XIII, afirma, a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão. Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão. É apenas uma formulação das exigências racionais. Porém, é míster que ela emane da comunidade ou da pessoa que legitimamente a representa. No contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionou, é mencionado, retoma pensamento idealista de Platão, não, né? Conformismo estoico, não. Ensinamento místico de Pitágoras, não. Ele retoma, então, o conceito do bem comum de Aristóteles, certo? Aí está, então, turma, algumas das principais ideias do Santo Agostinho e do Platão. Eu sugiro que você retome, assista a aula novamente, procure mais informações. Espero que tenha contribuído com a sua formação para o Enem. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.